Música Nós fomos solicitados via Copom, que no interior da Praça da Bandeira encontrava-se três elementos com vários produtos, no dibliano o povo, principalmente os idosos. Ó, o senhor veja aqui a situação, ó, é vidro usado, sem lápis, ó, não tem nem cheiro de nada, tudo. Inclusive tá aqui, ó, eles são da Bahia, todos três, são da Bahia, segundo um diz que eles estão residindo em Timão ultimamente. Mas isso aqui é só fachada deles, aqui eles vão lá, fazem esses produtos falsos deles, e vêm pra cá, quando eles vêm que tem esse, que consegue a venda, eles retornam novamente. Talvez é feito até por aqui mesmo, aqui, em alguma coisa aqui. Chegando no acertório do Fragante, quando eu tenho uma conversa com o delegado lá, eles vão, talvez vão falar alguma coisa pro delegado. As vítimas dele é mais só idosos, só pessoas idosas, principalmente as senhoras idosas. Nós estamos trabalhando, vocês que não vão, a gente vai trabalhar. Trabalhando, eles estão tão falsificados, trabalhando, vendendo os outros. Nós não trabalhamos não, pega onde é que pega. Nós estamos pegando pra revender, vocês tem que pegar, eu pera que tá. Eu fui pegar feia-pena o tiro da mulher, ele falou, não corra não, eu cortei, eu vou correr pra onde? Não se mata um diabo daquele. Não se mata um diabo daquele.